Mundo das Patinhas, o mundo encantado dos seus animais de estimação. Aqui você encontra tudo e ainda, se você quiser, pode comprar pela comodidade da sua casa, pela internet, lá no mundodaspatinhas.com. Deixa eu mostrar novidades pra vocês. Tem as caminhas, olha só a quantidade de opções que você tem de caminhas, a partir de R$ 25. A grande novidade, o grande lançamento, são as caminhas impermeáveis. Isso mesmo. Como assim, Mário? Olha só, olha só isso aqui. Esse caminha impermeável, sim, é muito mais segurança pro seu dia a dia, pro seu animalzinho. Quer comprar? Entra no site lá, mundodaspatinhas.com. Tem também a linha de anticarrapatos e pulgas, os comprimidinhos. Tem a linha da Bravecto, com preços especiais. E tem também da Nexguard. Ó, da Nexguard tem comprimidos de 2 a 4 quilos, pros seus animaizinhos, a R$ 36,00. De 4 a 10 quilos, R$ 43,00. De 10 a 25 quilos, R$ 53,00. E de 25 a 56 quilos, R$ 59,00. Pode usar o seu cartão de crédito pra dividir aqui. Bandeirantes 1079, telefone 33010437. E pelo WhatsApp 996609982. mundodaspatinhas.com. Acessa lá.